Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver um fato importante que aconteceu no dia 30 de agosto, só que lá em 1992, quando o primeiro objeto do cinturão de Kuiper foi descoberto. Isso aí mudou totalmente o nosso entendimento sobre o Sistema Solar. Vamos entender tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Primeiro link na descrição, SpaceTodayStore.com, estou aqui com Curiosity hoje para vocês. Vamos lá, camisetas exclusivas para todos vocês, SpaceTodayStore.com e o botãozinho aí do lado do YouTube para você se tornar membro do canal. Dito isso, hoje, dia 30 de agosto, só que hoje é de 2018, mas lá, em 30 de agosto de 1992, os astrônomos descobriram o primeiro objeto do cinturão de Kuiper. Isso mesmo, até aquele momento, até 1992, até o fatídico 30 de agosto de 1992, Plutão era o objeto mais distante que já havia sido descoberto pelos astrônomos. Digamos, no limite de observação, o Sistema Solar ia até ali. Óbvio que existiam já o cinturão de Kuiper, em teoria, a nuvem de Oste, tudo em teoria, mas não se tinha observado planeta, planeta, planeta não, né, que agora vocês vão me bater. Não se tinha observado objeto nenhum. Isso muito por conta do limite tecnológico. Como eu falo para vocês, a astronomia é algo que depende do avanço da tecnologia também. Pois bem, em 1992, uma nova câmera CCD, sabe a câmera que você usa no celular? Aquilo ali é um CCD. E esse CCD, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, ele foi desenvolvido pelo pessoal da astronomia. Uma nova câmera CCD foi instalada no telescópio de 2.2 metros lá no Havaí. E com essa nova câmera, nesse telescópio, os astrônomos conseguiram, então, no dia 30 de agosto, observar pela primeira vez um objeto do cinturão de Kuiper. O objeto se chama, foi, se chama, né, não é que ele se chama, ele foi, foi dado esse nome para ele, de 1992, QB1. O objeto, o primeiro objeto do cinturão de Kuiper, ele tem cerca de 160 quilômetros de diâmetro, e ele fica a uma distância aí, que varia um pouco, né, do AFELI para o PERIELI, mas a gente pode arredondar para 40 unidades astronômicas do Sol, ou seja, é muito, muito longe. E ele é milhares de vezes mais apagado que Plutão, por isso que precisou de uma nova câmera acoplada a esse grande telescópio do Havaí para poder fazer a imagem, né, pela primeira vez desse objeto, 1992, QB1. Essa descoberta, ela foi uma coisa revolucionária para quem estuda o Sistema Solar. Por quê? Ela abriu, na verdade, uma janela nova de estudo no Sistema Solar. Até então, o Sistema Solar ia até ali, né, até Plutão. Na verdade, em 1992, Plutão ainda era planeta. Então você pensava que o Sistema Solar ia até ali, não tinha mais nada disso. Mas não, tinha muito mais coisa além, e Plutão só era mais um objeto transnetuniano, ou esse objeto do cinturão de Kuiper. Talvez o mais próximo, talvez o mais brilhante, mas ele era apenas um. Com o passar do tempo, os cientistas planetários, os astrônomos, descobriram milhares de objetos no cinturão de Kuiper. Até que lá em 2006, devido às grandes descobertas e tudo mais, teve que criar uma nova classificação. Mas, para vocês terem uma ideia, essa zona do Sistema Solar, o cinturão de Kuiper, ele é chamado hoje de uma terceira zona planetária no Sistema Solar. O Sistema Solar, que hoje, ele pode ser dividido na parte interna, onde você tem aí os planetas rochosos, né, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Você tem uma segunda zona, que seria aí dominada pelos gigantes gasosos, pelos gigantes congelados, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E você teria uma terceira zona, que é a zona aí dos planetas anões e dos cometas e tudo mais, que dos pequenos objetos, que é o cinturão de Kuiper. Aí você já tem Plutão, Hélice, Sedna, Mach Mach, e por aí vai, Raumea e muitos outros que vão sendo descobertos. E até o Última Thule, que é onde a sonda New Horizons vai passar. Então, foi uma descoberta muito importante para quem estuda o Sistema Solar. Ela abriu uma nova janela de estudo no Sistema Solar, mostrou uma nova região do Sistema Solar, e isso tudo começou em 30 de agosto de 1992, com a descoberta do 1992 QB1. Então tá aí, pessoal, mais um evento astronômico aí, num determinado dia. Eu já falei que sempre quando tiver uma coisa assim, eu trago um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, só ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. E nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, e tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. E aí E aí E aí E aí